Vamos aqui então, agora ao vivo com o técnico Jorge Sampaoli, para poder falar pra gente, né, sobre essa vitória de hoje, 2x0 em cima do Ceará, Sampaoli. A terceira vitória em três jogos, 100% de aproveitamento, líder do campeonato, o que você pode falar? Três fechas, vão três fechas para o torneio, valorizo muito a energia deste grupo jovem de jogadores que está buscando os jogos todo o tempo, e, bom, dar importância também aos rivales que enfrentamos, aos rivales que pudimos vencer e seguir crescendo. Estamos em plena etapa de crescimento, e dar-lhe um valor extra ao desfrute destes jogadores, a pensar muito mais no arco contrário do que no próprio. Vamos então agora aqui às perguntas dos jornalistas. Dentro de todas as formações diferentes que você vem escalando no Galo, você teria uma formação ideal, ou será sempre contra, dependendo do adversário? Tem que ver muito a característica do rival que temos que enfrentar. Hoje, com a seguida de partidos e com a pandemia de tanto parate, a rotação é necessária, não somente para optimizar o rendimento, o alto rendimento, mas também para prevenir a jogadores como o caso de Natan, que não pudimos recambiar e se terminou desgarrando e perdendo um jogador muito importante para nós. Se nós não somos previsores disso, seguramente o vamos a lamentar. Se é mais já do rival que nos dá uma informação de como nós vamos encontrar os espaços de ataque, também tem que ver a rotação necessária por o tempo de para que houve no futebol. Depois desses dois jogos dentro de casa, agora o Atlético sai para dois jogos fora de casa contra o Botafogo Internacional, você acredita que pode ser um pouco menos complicado o fato de não ter torcedor adversário, sem pressão? Depende, depende de nós, temos que saber que é nossa responsabilidade, com público, sem público, não mermar nosso objetivo que é o ataque. Se nós não estamos sendo nós mesmos, então, lamentablemente, a vezes passa que o escenario gera uma antítese de a ideia. E nós temos que saber que temos que seguir sendo quem somos, em qualquer lugar, contra qualquer rival, e da forma que seja, mais além do resultado. Com a lesão do Natan, você tem pensado em quem para exercer essa função? O Cazares pode ter alguma oportunidade? O Cazares nos dañou muito porque é um jogador que tem muita chegada, muito gol, rompe muitas linhas. Cazares está em outro terreno, ou seja, está mais vinculado a ser prestado, a ser tenido em conta por um montão de factores, que a nós, como funcionamento deportivo, nos aleijou um pouco dele. Espero que tenha a possibilidade de jogar e que o faça em algum outro lugar, em qualquer momento. Você tem rodado bastante o elenco, mas ainda não usou o Dylan Borreiro. Em algumas partidas, ele não fica nem no banco de reservas. Como tem sido os trabalhos do Borreiro na cidade do Galo? E acredita que ele ainda não está pronto para o que você precisa? Indudablemente que se não está cá, é porque não está pronto. E se estaria pronto, estaria cá. Otero e Mayilton são ausências novamente no banco de reservas. Como eles estão nos treinos? Eles estão fora dos seus planos? Estão procurando um lugar de desenvolvimento detrás de uma ideia. Ou seja, há alguns jogadores que se acercam rápido, há alguns que se acercam um pouco mais lentos, e há outros que não se acercam nunca. Então, isso dependerá exclusivamente do desenvolvimento do dia a dia. Obrigado, São Paulo. Parabéns por mais uma vitória. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.